Facilitar a vida do trabalhador e tornar mais rápida a emissão do registro profissional. 19 estados e o Distrito Federal já contam com um sistema que está tornando mais ágil esse serviço. Até julho, o programa deve estar em todo o país. O Ministério do Trabalho emite por ano em todo o país cerca de 88 mil registros profissionais. Para facilitar a concessão do documento, o profissional não precisa ir mais a uma delegacia do trabalho. O pedido pode ser feito pela internet. O programa piloto está sendo testado no Distrito Federal desde novembro de 2012. Esta delegacia entrega por mês cerca de 1.200 registros. O novo sistema deu mais rapidez na emissão do documento. Facilitar o nosso trabalho porque a gente não precisa mais conferir aquele monte de coisa. Já vem todo conferidozinho bonitinho. O próprio site já dá uma repaginada na documentação e aí quando chega aqui para nós fica mais fácil. O pedido de atendimento pela internet também facilitou a vida de quem solicita. Antigamente o tempo de espera por atendimento chegava a uma hora. Hoje com a documentação previamente conferida pela internet, o solicitante espera pouco mais que cinco minutos para entregar os documentos na delegacia do trabalho. Esta técnica de segurança do trabalho veio hoje buscar o seu registro profissional e aprovou o novo sistema. Lá tem um site, que eles já levam um outro site que mostra todos os dados que a gente tem que trazer até aqui, toda a documentação, todas as xerox. E aí traz aqui rapidinho, nem precisa pegar senha nem nada, já vai direto no guinché, entrega a documentação. E eles já mandam o protocolo com o site para a gente poder ir vendo quando está pronto o registro. O sistema SERP-WEB também foi aprovado pelo Ministério do Trabalho e disponibilizado para mais 19 estados, além do Distrito Federal. Os outros estados restantes, que seria São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, a implantação do sistema está prevista para maio até o final de julho. Nós ainda estamos fazendo um planejamento para saber como vai se dar essa implantação ainda nos estados.